Ae pessoal, essa é a feira, esse foco aqui, às 5h12 da madrugada, estou saindo lá para executar um serviço lá no Itapuã e testar o caminhão, o novo filtro, filtro duplo agora, dois filtros esportivos, não sei se deve ser esfrutado, mas o caminhão fica outro até para ouvir o barulho da turbina, e antes disso a gente escutava, porque ela não conseguia acionar por falta de ar o caminhão virou outro então agradecendo aí quem está inscrito no canal e acompanhou essa saga aí durante o dia, quando estiver um pouco melhor, eu gravo também para vocês, beleza? tudo de bom, até daqui a pouco o filtrozinho, realmente ficou nota 10 o caminhão veio andando muito bem, com pouca aceleração, eu só triscando a temperatura também ficou bem baixinha, o combustível eu já percebi que gastou menos então graças a Deus eu recomendo aqui é bongo, dois filtros esportivos com essa adaptação aí, quem fizer vai se dar bem, beleza? pessoal, já estamos aqui na frente a obra do Itapuã Park para poder fazer a instalação das placas estou usando meu óculos, isso aí vou tirar as nossas placas, nossas não, deles já estão montadas aqui o Elton Ramos já está lá cavando a primeira eu vou para lá para poder ajudar vou levar mais essa placa aqui nós vamos fazer a instalação delas e aguardar para ver se o pessoal do asfalto vão fazer isso hoje pode até fazer, mas eu acho que vai passar da hora do almoço mas pelo menos as placas vão estar aí beleza? vamos acompanhando esses trevistas vai ser mamão com açúcar até daqui a pouco aí, Elton Ramos já está colocando essa Elton, dá uma viradinha para ela assim isso aí coloca ela virada para a pista na hora que o farol vier do carro ele já reflete no na placa e de longe o pessoal aí a segunda quer dizer, a primeira segunda é aquela dali vou lá buscar outra aí você vai lá para aquele último piquete lá vou lá buscar a placa já colocamos as duas de quebra-mola e vamos colocar outra placa a 100 metros aí terminando essas do lado de cá que é esse quebra-mola daqui vamos botar na de quebra-mola do lado de lá vocês poderão ver como eu já falei se não fizeram ainda o quebra-mola mas a placa já vai estar beleza? então até daqui a pouco olha aí, mais uma instalada a 100 metros e agora nós vamos pular de lá não achamos nem pedra aqui para poder botar mas quando a gente voltar para poder passar uma tinta traz uma pedra mas é pessoal do lado de cá já foi agora vamos pular de lá eu acho que vou até colocar no caminhão talvez não, vamos ver mas aqui está dando tudo certo se fosse só isso que eu acho que o pessoal do Açote vocês vão vir mas aqui ainda são 8 e 7 eles só costumam chegar aqui por volta das esperando 10 horas da manhã mas vamos ver tentando tirar meu óculos aqui ah, está no bolso vou virar aqui a câmera três placas já foram então metade do trabalho já foi feito agora vamos ver colocar as outras três nós estamos caminhando porque é 100 metros de uma para a outra o caminhão está mais alto uns 80 metros mas não vai chegar beleza? vou dar mais um pausezinho aqui olha aí pessoal eu estou ramos cavando grava aqui ó o pessoal me vê trabalhando o pessoal me vê trabalhando não o pessoal vai achar que eu faço nada vai ficar gravando aí bota aqui carvalho está gravando o mesmo burado e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Agora o Elton Ramos conseguiu achar pedra que eu procurei ali e não achei pedra, de jeito nenhum. E o Elton Ramos é furo. Porque sem a pedra a placa fica mole. Quando a gente coloca assim na BR, a gente não coloca cimento não. É só furo, aí coloca barro na parte de baixo, aí depois a gente coloca a pedra, dá aquela socada e depois barro em cima e acaba de socar. Aí pronto. Sai e sai, mas tem que fazer muita força. Então todas essas placas de DR são colocadas dessa forma. Beleza gente? Agora só falta uma. Depois nós vamos arrumar pedra só para essa. Tem mais uma lá que ficou sem pedra, a última. Aí nós paramos ali, pegamos as pedras e colocamos. Tranquilo. Beleza? Aí ele conseguiu botar um... Não é nem uma pedra, é um tijolão quase. Vixe, é grande a pedra que o Elton Ramachou. E dura. Vai conseguir tirar dois pedaços que é o que precisa. Ela é só dura para quebrar, depois se esfarela, né? Mas pelo menos tem alguma pedrinha que é a que está sem nada. Frente. Olha o residencial aqui no Itapuã. Vezinho. Olha, o Elton Ramachou conseguiu. Fez força, mas conseguiu quebrar pedra. Essa vai ficar faltando uma agora. Vou até ir para lá. Mas depois Elton Ramachou. Hoje já terminamos a instalação das placas. Novamente a usina de asfalto quebrou. Só devem fazer o quebra-mola amanhã. Então se fizer o quebra-mola amanhã eu só vou estar pintando na quinta. Então hoje é o encerramento do vídeo. Agradeço aí quem teve a oportunidade e a paciência de estar vendo a gente aí nessa saga das placas. Lá no Itapuã. Ainda não acabou, né? Vamos ter a pintura. Mas aí como vai ser outro dia a gente faz em outro vídeo. Beleza? Agradecer mais uma vez os novos inscritos. Quem está aí com a gente. Quem poder dar um like te agradece. Beleza? Tudo de bom. Tenha um bom dia. E até a próxima. Valeu!